Ah, mas parece areia. Já estragou o buraco. Olha ali. Ai, que perfeição. Muito bem. Não, calma. Ai, perdão. Eu esqueço. Ficou um pouco trancado. É tipo, não parece grama. Salve, meus guris. Tudo bom com vocês? Eu sou o Jonathan. E a Valentina. E depois de quatro anos por fora do Brasil, viajando pela Ásia, viajando pela Europa, aqui um pouquinho na Colômbia, voltamos pro Brasil. E, claro, temos que fazer vídeo de Brasil. Temos que fazer vídeo da nossa cultura, da nossa comida. Esse é o primeiro vídeo de uma série especial de coisas do Brasil. Eu sou do Sul. Eu sou de Chapecó. A gente está atualmente em Chapecó, Santa Catarina. E queremos mostrar pra Valentina como é a nossa cultura, como é a nossa comida, como é o nosso CTG, como é todas as coisas aqui do Sul do Brasil. Temos mais coisas pra fazer em outros estados. Mas vamos começar com o Sul. Chapecó. Então, bora lá. E, claro, que a primeira coisa que a gente tinha que experimentar aqui no Sul é o tal do... Chimarrão. Ah, muito bem. O chimarrão está desmontado. E a ideia é fazer com que a Valentina faça o chimarrão. Não sei o que vai sair. São, ó... São três ingredientes. São três, tá? Não, quatro, vamos dizer assim. Quatro ingredientes. Então, são a cuia, a bomba, a erva e a água. Não tem como errar. Não tem como errar. Tá, tá bom. Muito fácil. Tá bom, tá bom. Três palitos, você já faz isso daí. É muito, muito fácil. Tá bom. A primeira comida, ou bebida, no caso, típica aqui do Sul. Vamos fazer pra Valentina provar. Vamos lá? Valentina, basicamente, temos aqui uma cumbuca aqui de erva. Olha só, aqui tá toda a erva. Tá, eu tenho muitas perguntas. Muitas perguntas, vai lá. O que que é isso? Erva, basicamente... Erva de que? Erva é como se fosse um chá. Um chá, tá. É como folha, que é como cortada, esmagada, moída. E tem, e fica nisso daqui, ó. Mas fica como amargo, né? É erva mate. Erva mate. E é do Brasil ou é também da Argentina? Da Argentina também tem, só que daí o processo de fabricação é um pouco diferente. Por exemplo, essa daqui é fininha, ó. Dá pra ver que é bem fininha. A da Argentina ou do Uruguai, eles fazem mais grossa, com os troncos quase inteiros. O que você achou do cheiro? O cheiro é bem forte, na verdade, sim. Tipo, um chá bem mais bem com chá. Bem potente. É potente. Eu vou ensinar primeiro a Valentina como faz. Não vou fazer, vou dar as instruções e vamos ver se vai dar certo. Tá. Ó, basicamente o que tu vai fazer? Tá. Tu vai pegar umas colheradas... Não, 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 calma. Eu vou te explicar primeiro e daí depois vai fazer. Mas eu não vou fazer. Tá bom. Tu vai pegar umas colheradas, colocar aqui dentro. Aham. Deste. Daí mais ou menos o quanto tu acha que dá. O que que é, tá. Depois tu vai pegar... Mas não é primeiro a água? Não, calma. Eu vou, já vou... Por isso tu já tá perdida, né? Tu já não sabe o que que é. Depois que tu colocar um pouquinho de dentro... Tá, mas perguntei, como que se chama isso? Isso aqui se chama cuia. Ah, cuia. Cuia, exatamente. Então, pego isso... Coloca a erva... Três colheres. Não, não. Depois tem que calcular mais ou menos. Eu decido. Tu decido quanto que é. Aham. Aí, depois tu vai colocar isso daqui em cima. Tá, o que que é isso? Isso daqui é basicamente... Pode ser qualquer coisa, mas que é o virador de mate. Tá. Basicamente é pra você arrumar o mate, certo? Aham. O mate, o chumarrão. Então tu vai colocar em cima e vai virar um pouquinho e vai ficar assim, basicamente. Tu vai dar uma chacoalhinha, chacoalhada, mas cuida pra não cair assim, porque vai cair tu a erva. Acho que vai cair assim. Então, esse é o jogo, vamos ver. Tu vai colocar assim e vai dar uma... Sem água? Sem água. Ah, tá. Tu vai jogar assim e vai dar uma acomodada na erva pra ela ficar só nessa parte aqui, ó. Porque ela tem que ter um buraco pra poder entrar a água. E o que eu tenho que fazer? O buraco eu tenho que fazer? Não, ela vai acomodar automaticamente quando tu fazer assim. E ela vai ficar um buraco. Daí tu não fica 45 graus, tu gira um pouquinho assim de a uns 60, basicamente. E aí tu vai tirar assim, ó. E vai tirando e tu vai ver que vai ficar um buraco. Tipo, pra que fique parelha? Aham. Como se diz? É. Sim, bem arrumadinho. Arumadinho. Tu vai ficar com esse assim, certo? Tá, tá bom. Aí tu vai começar, vai virar assim e vai começar e vai colocar água dentro. A água é quente, né? A água já é quente. Aí tu vai fazer assim e vai encher ela de água. E quanto? Até o que eu quiser. Até quando tu quiser. Tá bom. Até o topo. E depois sim, por último, aí tu vai colocar a bomba. A bomba. A bomba, esse aqui é a bomba. E coloca aqui e pronto. Daí tá pronto o mato. Beleza? Vamos começar? Vamos começar. Tá bom. Tá, vamos lá. Então a pergunta, vocês vendem tudo isso nas lojas? Ou tipo, é uma coisa especial? Não. Então basicamente, se quiser vai isso, vai colocando. Aí não tem problema, pode ir colocando o quanto der pra colocar. Então, isso daqui é vendido numa caixa. Um pacote, na verdade. Tira e coloca dentro de um outro lugar. Ou deixa dentro da água. Não precisa fazer isso. Ah, mas se quiser pode... Eu não vou falar nada, eu vou deixar você fazer sozinho. Tá bom. Ah, mas parece areia. É, dá pra brincar. Tipo, eu posso brincar, sim. Será que é assim? Tá, então você falou que tem que ter um buraco. Sim, e como que faz o buraco? É, assim, como é a coisinha. Ah, muito bem. Tá. Tá, agora que é o ponto chave aí do mato. Tá. Beleza. Ah, meu Deus. Não vai derramar. Tá, e agora? Agora você dá uma chacoalhada pra ele se acomodar. Então ele vai acomodar e não vai tirar de suco. É super tampo, vai ter bem devagarinho. Mas isso, gira um pouquinho. Não, não todo. Agora tu já estragou o buraco. Porque agora... Ah, claro. Já não vai ver do outro lado. Vai de novo. Chacoalha. Chacoalha. Tu vai ver. Aqui, ó. Ah! Quase! Ficou um pouquinho aqui embaixo porque você socou antes. Vê? Ah! Como colocou pra baixo. Tá. Porque tá bem soltinho. Então eu tenho que sacar... Tira? Tira, se quiser, tira tudo. Ah, tira tudo? Olha como ficou aqui dentro. Ah! Ficou tudo assim embaixo. Tira, tira. Então tem que ser menos? Menos. Um pouquinho menos do que... Tá bom. Vamos ver. Agora vai de novo. Agora assim, tá. Coloco. Aham. Gira. Giro. Chacoalha pra um lado. Chacoalha, vou dar uma chacoalhadinha assim pra dar uma misturadinha. Mas porque ele... Pensa o que tá acontecendo lá dentro. Sim, tipo, tudo tá assim mexendo. Mexendo ele vai tá se acomodando lá no vertical aqui. Aham. Agora... E agora assim. Um pouquinho e tira. Olha ali. Ai, que perfeição! Muito bem! Ó, agora tu colocou ele pra cima, vê que ele vai cair, ó. Aham. E agora então o que que eu faço? Tá. Então vamos pro próximo passo. E agora ir colocando a água na... Meu Deus, isso é água quente. É água quente. Tá, tá. Pode dizer, você... No caso aqui, esse aqui é muito ruim de colocar. Seria melhor na chaleira. Mas eu vou colocar só um... Ah, porque isso aí vem forte? Aham. Aham. Ó, aí ele vai enchendo. Ah, mas não é muita água. Agora vai virando, vai virando, vai virando pra ele. Agora fez mais. Vai pra deixar agora viradinho, reto. Ah, que top! E aí, ó. E pronto. Tá, e agora? Agora tu coloca a bomba. Mas não ficou igual do... Ah, mas já pro primeiro mate tá bom. Esse aí é o mate, já tá o simples mate. Mate, o tal do chimarrão. Do chimarrão. Agora eu vou provar. Agora eu vou provar. Sim. Quer que eu prove primeiro? Sim, vai primeiro. Eu vou fazer a primeira prova aqui. O primeiro mate! A coisa que eu tô portando a morada. Primeiro chimarrão feito pela Valentina. Vamos ver como é que vai ficar aí. Não é isso aí. Na minha boca você ficou. Ficou um pouco trancado. Tem problema? Vixe, a água também tá quentinha. Ah, por isso. E não sai com erva? Não. Sai com erva? Essa primeira sim, porque tá erva bem fininha. Daí ela já vai ficar dentro lá. Tá bom. Mas a ideia é que a segunda já fica melhor. Vai deixar pra mim? Deixa eu terminar a cuja. Assim, vou ensinar aqui outra regra. A Valentina não sabe. Ela acha que é só um... E aí já. Ela tem que acabar inteira. Não, esqueci, sim, esqueci. Então eu tenho que tomar tudo e depois dar pra outra pessoa? Exatamente. Encher de novo e dar pra outra pessoa. Tá bom. Foi difícil. Aparentemente foi difícil porque eu fui a primeira e o chimarrão da Valentina ficou bem apertado. Então... Tá bom, tá bom. Mas ficou bem apertadinho o tal do chimarrão, mas... Vamos deixar passar que foi o primeiro, depois vamos ensinar o melhor. Então agora vamos encher pra você. Você vai ser a próxima. Vamos colocar um pouquinho de água fria. Pra você que você não gosta muito dela. Não, eu gosto muito bem. Agora, como que ficou a apresentação? De uma vez. Como ficou? Por ser a primeira vez, eu acho que ficou top. Eu acho que ficou top por ser a primeira vez. Não sei o que vocês acham. Ficou bom ou ficou bom? Eu não sou o cara mais esperto pra fazer a chimarrão porque eu sempre tomo, mas quem que faz é a mãe. É a mãe e o pai que fazem. Eu só tomo. Vai lá, primeiro. Mas e de sabor ficou bom, né? Ficou bom. Só tem um sabor, não tem... Não tem outro sabor, não tem como ficar diferente. Outra regra aqui. Quando você faz o mate e começa a tomar, você não mexe mais na bomba. Ah, deixa a bomba sozinha? Exatamente. Porque daí a gente fala assim, ah, você tá fazendo marcha com a bomba. Então vai pra cima, pra baixo. Marcha? É, vai dar uma marcha aqui que eu dou cara. Então quando arruma a bomba é porque já tá certinho pra você tomar. Então daí tu só toma. Vamos ver. Não dá pra mexer assim? Não. Não? Não é. Tipo pra que tenha mais sabor, né? Não? Não. Ah, tá bom. Tá, vai. Olha lá. Primeiro... Não saiu. Não saiu? Não. Saiu? Não. Da volta ou não? Gostei do sabor. Não? Não. Pois é. Não tá ruim ou não tá bom? Não tá tão bom. Não é uma delícia, mas é diferente. É diferente. Eu vou dizer que é diferente. Voltaria a tomar, acho que não. Mas tu tem que tomar uma coineira. O problema é esse, que eu não quero completa. O bom é que é quentinho, então agora estamos em inverno. Então agora compreendo porque, por exemplo, eu tomo mais. Toma mais agora? Fica bebendo, sim. Tipo, fica verde. Sim. Os dentes vão ficar verdes. Aí tem os dentes verdes. Agora já, agora de outro, tu não tem mais dente branquinho. Ai meu Deus. Muito bem. A experiência eu gostei de fazer, mas a... O gosto não. O gosto não. O gosto não. O que vocês acharam? Ficou bom? Tu gostou ou não gostou? Gostei da experiência do sabor, não. Não? Não. Como, qual nota cês dão aí pra senhora Valentina? Primeiro chimarrão feito por ela. Não ficou tão mal, né? Não ficou tão mal, mas... Tem que provar também, Elisa, que tem que... Exatamente. Quem quiser vir provar que é uma cuia da Valentina, só vim aqui em casa. Eu até esqueci a minha irmã, que é... Depois de quatro anos eu já esqueço como é que faz os chimarrão. Eu tenho que tampar a boca da bomba aqui pra poder colocar dentro, porque senão entra o ar. Aí sim entra... Ah! Eu não fui eu que fez a bagunça, né? É porque eu enchi muito a cuia. Agora sim dá pra... Dá pra... Dá pra tragar bem. Agora você ficou melhor? Uhum. Hum. Ai. Toma que agora vem mais. Faltou um pouquinho, um pequeno detalhe. Agora vem mais fácil, pelo menos? É, mais fácil sim, mas... Mesmo assim, o mesmo gosto. Não, não gostei. Não gostei. E pra equilibrar o amargo do chimarrão, temos que provar um docinho, né? Então geralmente o que o pessoal faz? Pega um chimarrãozinho, pega umas bolachinhas, pega alguma coisinha doce. Então a gente vai provar dois doces aqui tipus. Tá, tá bom. Bora lá? Bora lá. Claro que os doces mais típicos aqui da região, que eu acho, na verdade, e os meus favoritos. É, são meus favoritos. Meus favoritos. Esse daqui eu conheço pelo nome popular dele, de Ita de Negra, mas na verdade é choco mole. Eu nem sabia que se chamava assim, choco mole. Eu conhecia por Ita de Negra. E esse outro, como é que se chama aqui? Valentina, você sabe? Suspiro. Muito bem, eu vou provar o suspiro. Então a Valentina vai provar um suspiro e uma teta de negra. Vamos ver se... Tá. Morango e creme? Tá. Provavelmente. Tá. Morango e creme, tá. Hum, hum. Qual que tem o cheiro aí? Ah, o cheiro não é tão doce. Tem... Acho que tem cheiro de morango. Mas vai ser doce, tranquila. Sim? Tá bom, tá bom. Vai, o primeiro de morango, vamos ver. Olha, a diferença. O que você pensou que era? Eu pensei que era como merengue, que é um outro estilo. Aqui também falam de merengue, né? Sim. Mas é um pouco como algodão de açúcar. Algodão de açúcar, assim dizer. Tipo um chiclé. Mas tem gosto de chiclé. Essa é bem diferente. Não esperava que fosse assim. Tipo, ele desaparece na boca. Esse é o doce. Mas tá doce. É bem doce. É bem bom. Bem bom. E é um pouquinho grande, né? Hum, meu Deus. Alô, meu Deus. Como é a minha diabetes, vai? E é por isso que a gente toma cimarrão. No doce com amargo. Bom, gostei, mas eu não comeria nem a metade. Não? Não. Eu já tava com uns 15 desse aí, eu acho. Tá bom. Tá mais suave. Gostei mais desse? Não, mas eu gostei. Tipo, gostei mais dessa coisa. Poderia comer, tipo, um desses aqui. Meu Deus. Top demais. Top demais? Tá bom, tá bom. Agora vamos com o atleta de nega. Ah, mas não é merengue. Não é merengue. Ah, tipo, eu pensei que era a mesma textura do que a outra. Não, é diferente. E eu acho que tem um doce na Colômbia parecido. Tem cheiro de coco. Prova lá. Hum. Ah, é um marshmallow. Como se fosse um marshmallow. Hum. Hum, né? Tem na Colômbia. Esse aqui é um dos meus doces preferidos, assim, de longe. Ah, sabe em top desse. Tá bom, né? Consigo comer tudo. Um inteiro. E agora, assim, perfeito tipo pro último round. Balanceará o gosto, né? É, o doce com... Porque é bem amargo, mas é bem doce, hein? Hum. Muito bem, acabamos o nosso primeiro review de comida aqui do nosso Brasilzão. Começamos aqui em Chapecó, bem tranquilamente, mas vamos rodar o Brasil inteiro provando comida típica. Quais serão as próximas comidas típicas? O que vocês acham? Temos umas bem interessantes pra mostrar pra Valentina. O que vocês recomendam. E o que vocês recomendam, exatamente. Comenta aqui embaixo o que vocês recomendam pra gente provar e pra mostrar pra Valentina. O próximo, talvez, vamos fazer outros tipos de mate. Já ouviu falar do tererê? É, eu sei que é do verão. Do verão, por causa que é, pode ser com água, com suco, bem geladinho, bem mais doce. E tem também um outro que se chama mate, mas é um mate doce. Já tomou? Mas mate não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo? É diferente. Talvez no próximo vai ser o mate doce e o tererê. O que vocês acham? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui uns diazinhos com vídeo novo e falou. Falou.